Com os meus pensamentos loucos soltando fumaça Pelos cantos ando, pelos cantos eu penso Eu vou tentando arrumar uma solução Mas acho que tô chegando na conclusão Que afinal como é que eu vou te esquecer Se você fez morar em mim? É, como é que eu vou fugir de você Se você tá dentro de mim? Deixa, deixa da tua conversa Teu jogo manjado de ser tão difícil pra se entregar Deixa eu tirar tua roupa aos poucos Até ver teu corpo todo arrepiar E tu sorriu pra mim, é Entendo os seus lados, temos nossas crises Se quiser por um fim, não te julgo Vai firme mesmo que passe um ano ou milhares Carrego, você é meu Céu, eu sou teu mato Não tem como escapar É tão simples concordar No fundo eu sei que você sabe O silêncio invade o quarto ou qualquer lugar que a gente for Focados no desejo e prazer que a gente mesmo te proporcionou Então deixa, deixa da tua conversa Teu jogo manjado de ser tão difícil pra se entregar Deixa eu tirar tua roupa aos poucos Até ver teu corpo todo arrepiar E tu sorriu pra mim 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 Obrigado.